O Brasil Urgente obteve com exclusividade imagens de câmeras de segurança que mostram a chegada na lotérica de três criminosos armados, encapuzados de máscaras e luvas. Veja por este outro ângulo. Já dentro da lotérica, os assaltantes apontam armas para os clientes que estão na fila, rendem funcionários, enquanto outro comparsa instala uma bomba no balcão da lotérica e logo em seguida sai correndo. Nove segundos depois, a explosão acontece e tudo é destruído. Do lado de fora, enquanto continuam ameaçando as vítimas, os ladrões esperam a bomba explodir, mas são surpreendidos por um policial de folga que ao ver o assalto reage e atira nos criminosos. Um suspeito foi baleado e outros conseguiram escapar. A balada bem aqui e no momento da explosão ela conseguiu danificar completamente e atingir esta porta que é blindada. Aqui do lado de dentro, na parte dos atendentes, estavam ainda quatro funcionários que tiveram que ficar aqui dentro porque foram impedidos de sair pelos criminosos. Este já é o segundo ataque contra a mesma lotérica em menos de um mês. Esta testemunha conta como tudo aconteceu. Agora, na segunda vez, colocaram a bomba caseira na porta blindada e fizeram a explosão. Quando eles foram para fora para correr a explosão, começou o tiroteio. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, foram acionadas e detonaram outro explosivo que foi deixado no local pelos criminosos. O caso foi mostrado ao vivo no Brasil Urgente pelo apresentador José Luiz da Atena. De uma lotérica assaltada, o bandido levou um tiro na barriga, atirou de uma senhora, pegou de raspão na perna dela, um policial a defendeu. Os dois bandidos fugiram, um deu entrada no pronto-socorro, já deve estar com a polícia em cima dele com um tiro na barriga. A polícia faz buscas na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, à procura de outros seis integrantes da quadrilha que conseguiram fugir. Estas são as marcas da destruição após a explosão de uma bomba dentro desta lotérica na região do Grajaú, zona sul de São Paulo. O artefato foi instalado por criminosos armados e encapuzados durante uma tentativa de assalto em pleno horário de funcionamento do comércio, como mostram estas imagens obtidas com exclusividade pelo Brasil Urgente. Da Atena, segundo testemunhas, o primeiro alvo dos criminosos foi este mercadinho que está bem aqui na esquina. Eles renderam os funcionários, trancaram todo mundo num banheiro e em seguida começaram o roubo. Eles desceram nessa direção, também é uma área de comércio, vou pedir para o Marcelo Amorim mostrar no detalhe. Do outro lado da rua, um policial que estava de folga na sorveteria viu toda a ação dos criminosos e interviu. Olha só a quantidade de marcas de tiro nas paredes, aqui também nessa parte de madeira. O comércio estava cheio, por pouco, inocentes não ficaram feridos. O segundo alvo, aí sim, era a lotérica, mas o policial chegou a tempo, conseguiu balear um criminoso e o outro fugiu. No intenso tiroteio, uma mulher que passava pela rua foi atingida por um tiro de raspão na perna, mas segundo a polícia militar, ela foi socorrida e passa bem. Da Atena, as marcas dos tiros ficaram por todo lado. Olha só aqui no detalhe da imagem do Marcelo Amorim, na porta, no portão dessa casa, uma marca de um disparo e a gente vai falar com essa moradora que pediu para não mostrar o rosto. Uma senhora de 72 anos, estava em casa na hora do tiroteio. Como é que foi? Olha, escutei e pensei que era balão, bomba, né? Daqui a pouco foi muitos tiros, depois teve uma bomba que estourou, né? Aí eu vi que era tiro de arma de fogo, né? Insegurança, né? Insegurança, você sai do portão, você não sabe o que vai encontrar, né? Esta já é a segunda ação criminosa contra a mesma lotérica, em menos de duas semanas. Na primeira tentativa de assalto, no último dia 6, ladrões incendiaram o comércio com os funcionários lá dentro, mas fugiram sem conseguir roubar nada. A polícia civil analisa imagens das câmeras de monitoramento para tentar identificar e prender pelo menos outros seis integrantes da quadrilha que pode ter relação com o novo cangaço. Associação Criminosa, especialista no ataque e em explosões de caixas eletrônicos e agências bancárias. Olha as bombas aí, olha as bombas. Depois você fala para os meninos, Odebra, como é que tem que ser o negócio. Olha o cara para assaltar uma lotérica, o que é que ele fez? Eu vou mostrar primeiro a explosão falando aqui e depois vou mostrar em outro ângulo. Quando disseram que a bomba era fake, é porque a bomba já tinha explodido, então não tinha mais explosivo ali. Mas para assaltar uma lotérica, olha o que esses caras fizeram.